Tudo bem? Hoje eu vim trazer um lacinho pra vocês, um mini boutique com EVA, tá? Então, assim, a gente vai utilizar um molde de 11cm, desse daqui. Esse daqui eu peguei na internet, tá? No Google. Aí eu já cortei aqui, ó, no meu EVA, tá? Gente, esse EVA não solta glitter, não solta o sacudir, sacudir, ele não sai o glitter, tá? Mas caso saia, faz a misturinha com cola, que depois que seca ele fica legalzinho, tá? Não sai com o tempo, não. Eu já fiz um kit desse do Brasil e foi super sucesso aqui de vendas. Ó, e eu vou utilizar dois pedaços da fita número 5 de 20cm, tá? Dois pedaços de 20cm. Então, assim, ó, a gente vai pegar, vai dobrar ao meio, vai marcar aqui. E vai fazer assim, ó, vou usar o alfinete também, tá? E vai fazer assim, ó, tipo um colarinho, tá? Aqui eu venho e ponho um alfinete. Ó, aí ele fica tipo um coraçãozinho, ó. Aqui eu faço o mesmo procedimento, ó. Eu dobro ao meio, marco o meio aqui, e faço a mesma coisa, ó. Puxo a fita pra cima, ó, tá pra baixo. Puxo a fita pra cima e faço um colarinho. Pego um alfinete e coloco. Vai ficar assim as duas partes. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai trazer, a gente segura essa parte com a pontinha que colocamos o alfinete, puxamos essa parte aqui de cima e encaixamos aqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui a gente tem que colocar a ponta com pontinha. Gente, eu escolhi uma fita branca pra fazer pra vocês, mas eu sei que deve tá ruim de visualizar. Mas, ó, eu vou explicar novamente pra vocês, ó. Eu seguro... Deixa eu colocar o fone preto aqui. Ó. Tá vendo? Eu seguro essa parte da ponta, que a gente colocou o alfinete. Pego essa parte do meio que a gente marcou e trago por cima. E aqui eu ajeito ponta com ponta. Aqui, ó. Essa pontinha com essa marcaçãozinha aqui, ó. Entenderam? Aí, aqui eu tiro meu alfinete e coloco assim por cima. Ó. Ela vai ficar assim. Vai ficar assim. Tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento com a outra parte. Ó. Seguro. Puxo por baixo. Encaixo essa parte aqui em cima. E coloco pontinha com pontinha. Aí, aqui eu vou e... Pego junto com o alfinete e junto aqui, ó. Elas vão ficar assim, ó. Aí, aqui a gente só... Junta as duas partes. Tá certo, tá certo. Junta as duas partes. Pontinha com pontinha aqui. Assim. E a gente vai alinhavar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois pontinhas. E aqui a gente puxa. Ó. Tá vendo? Ele já vai formando. A casinha que ele vai ficar. Aqui a gente dá um arrematezinho atrás. E cortamos a fita. Ó. Ele vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui a gente vai pegar a nossa parte de V.A. Aqui é só com cola quente, tá gente? Ó. Eu venho aqui no meio. Passo um pouco de cola quente. E junto. Eu deixo a cola bem quente. Bem quente. Aqui, novamente, o mesmo procedimento. E junto. Aí, pressiono um pouco pra secar. E vou ajeitando aqui. Eu gosto, no EVA, de dar uma queimadinha assim, ó. Básica, sabe? Pra sair essa parte altinha de baixo. Mas aí, vocês que sabem... Se vocês não gostarem de fazer isso, não precisa fazer, tá? Eu faço porque eu prefiro. Aí, ele vai ficar assim, ó. Assim, ó. Aí, o que que a gente faz? A gente pega e encaixa ele aqui, ó. A gente passa cola e põe nele aqui. Só um pinguinho de cola, tá, gente? Deixa eu arrumar ele aqui direitinho. Aí, a gente vai arrumando, deixando ele bem encaixadinho. Se vocês quiserem fazer maior também, tem como fazer com um molde de 18 centímetros, tá? Ó. Aí, agora, a gente vai colocar... Eu vou colocar... Tirinha de EVA, tá? Mas aí, vocês também decidem... Se vocês quiserem colocar fita, não tem problema. Eu vou cortar uma fininha de EVA aqui. Vou pôr um bico de pato atrás. Pôr esse grande mesmo. Eu não vendo muito bico de pato pequenininho, gente. As mamães aqui gostam mais do grandão. Quando a criança não tem muito cabelo, elas pedem ou meia de seda ou velcro. O bico de pato pequenininho raramente eu uso. Comprei uma vez só e eu ainda tenho bastante dele. Ó. Agora, eu vou começar a colar pela frente, tá, gente? Eu começo sempre por trás, mas essa... Como é o EVA, eu vou começar pela frente, ó. Aí, eu passo aqui embaixo. A gente sempre corta o excesso, tá? Deixa eu cortar aqui o excesso. Aí, eu passo a cola. E aqui também eu corto um pouco do excesso. Aqui, ó. A gente não coloca por baixo, senão ele vai ficar muito alto, tá? E o bico de pato não vai prender tão bem. Então, a gente mede direitinho aqui, ó. Pra que acabe... Aqui, ó. Tá vendo? Antes do bico de pato. Ó. Assim. E o lacinho fica assim, ó. Dá pra ver, hein? Direitinho. Deixa eu só dar uma arrumadinha. Se vocês quiserem passar um pouco de spray também, tá? Deixa eu passar um pouquinho de spray também. Deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. E eu uso esse daqui, ó. Passo um pouquinho. A gente dá a última agitadinha assim, no laço. E pronto, meninas. Ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um lacinho bem simplesinho de fazer. Dá pra vocês venderem de parzinho. Porque ele ficou meio pequenininho. Quer ver? Deixa eu ver o tamanho dele pra vocês. Depois de pronto. Ó. Fica com seis centímetros de laço. Nem isso. É mais o bico de pato, ó. Fica com quase cinco e meio. Isso mesmo. Gente, eu dei uma sumida no canal porque... A minha filhinha ficou brentinha. Ficou resfriada. Com muita tosse. E aí... Que é mamãe 24 horas por dia. Então, por isso que eu dei uma sumidinha, tá? Eu vou voltando aos poucos. Espero que... Vocês estejam bem, tá? E... E é isso. Graças a Deus ela já tá um pouco melhorzinha. Então, eu vou voltando aos pouquinhos, tá bom? Então, tá, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.